Olá, eu sou a Áurea Lima, de Manaus, Amazonas. Sou formada em licenciatura plena em matemática. Em 2007, eu resolvi estudar sozinha para concurso público. E nesse mesmo ano, eu me inscrevi para o concurso do Ministério Público do Estado do Amazonas e não obtive aprovação. Em 2009, eu me inscrevi para o concurso do Instituto Federal do Amazonas. E fui atrás de material gratuito na internet. Foi quando eu vi um vídeo do professor Rodrigo Menezes. Eu fiquei tão encantada com a didática do professor, da forma de como ele passa o conteúdo. Ele realmente domina o conteúdo e sabe passar para qualquer pessoa leiga. E tão fácil o aprendizado, a assimilação, que eu passei no concurso do IFAM. Eu fui aprovada em décima colocação. E em 2011, eu tomei posse no cargo. E depois de 2011, eu não estudei mais. Eu me acomodei. Só que em 2017, eu resolvi mudar e voltar a estudar para os concursos. Para almejar um concurso no cargo de nível superior. Para qualquer tribunais ou Ministério Público. E eu procurei os vídeos do professor. E somente em 2018, eu descobri que ele tinha um curso de Direito Constitucional para concursos. É o gabaritão do Direito Constitucional. Então, em 2018, eu comecei a ver as lives, participar dos encontros. E no final, não me matriculei. Pois estava financeiramente ruim. E me arrependi muito. Pois eu sei o que eu estava perdendo. Então, eu tentei voltar atrás. Mas não consegui. A turma já foi fechada. E eu fiquei de fora. Então, em 2019, o professor mandou um e-mail. Avisando que ia abrir uma nova turma de Direito Constitucional. Então, eu não perdi a oportunidade. Ainda estava financeiramente ruim. Porém, eu aproveitei e parcelei em 10 vezes o curso. Mas eu me matriculei. E fiquei estudando. Após 6 meses de estudo, eu fiz uma prova aqui do TJ, do Estado do Amazonas. Eu também não fui aprovada. Mas eu acertei as 10 questões do Direito Constitucional da Banca CESP. Então, assim, a minha evolução, e eu vou continuar estudando, ela é muito gratificante. O meu desempenho foi muito bom para quem passou muitos anos, 10 anos sem estudar, voltar a estudar e ter gabaritado o Direito Constitucional. Não conchute. Foram questões marcadas conforme o conhecimento que adquiri no curso. E, assim, eu recomendo para você o curso do professor Rodrigo Menezes, gabaritando o Direito Constitucional. Pois, se você quer aprender Direito Constitucional, se você quer prestar concurso público, e eu realmente recomendo gabaritando o Direito Constitucional, pois ali você aprende, seja você formado em qualquer área. Esse curso realmente é muito bom.